É, gente, ela tá precisando tomar um antibiótico, né? Pra... Ela quer que ela fique febre ainda, né, pessoal? Vocês sabem que já foi um tempo, né? A gente já postou vários vídeos aqui. Mas tá aqui se tratando, vamos dizer que vai ficar muito boa, né? Comenta aqui, ela vai ficar boa. Oi, pessoal! Está começando mais um vídeo da família Araújo. O que o papai tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Olha só... A Eloá tá fazendo um tratamento de novo, pessoal. De um antibiótico. Pra ficar boa, em nome de Jesus. E a mamãe tá ali, ó. Oi, gente. Ela só quer ficar aqui, assim. É, a cabeça do papai, né, Laura? É, gente. Ela tá precisando tomar um antibiótico, né? Pra... É... Ela quer que ela fique febre ainda, né, pessoal? Vocês sabem que já foi um tempo, né? A gente já postou vários vídeos aqui. Mas tá aqui se tratando, em nome de Jesus, vai ficar muito boa. Comenta aqui, ela vai ficar boa. E já já a gente vai pegar a Sara na escola. Aí, gente... Aí, gente... Estamos aqui no... Na Imune Kids. É um lugar que, graças a Deus, eles fazem... A gente faz de tudo pra Eloazinha não se internar no hospital. Aí, a gente sempre vem pra cá, né, papai? É, até cafézinho. Ó, café e água. Então, aqui é muito bom pra Eloazinha. Graças a Deus, conseguiu o acesso, ó. Tá já acabando aqui. É um antibiótico que ela tá precisando, porque ela tá tendo febre. Aí, daqui a pouco, a gente vai pra casa. A Sara, acho que já... A Sara já... A Sara vai estar em casa. É, acho que já tá em casa. Aí, a Saran já vai estar em casa, porque uma menina já vai pegar ela. Então, é isso. É menor, tá... Olha a minha. Oi? Aqui, tem dois colas. Ih, já comeu malão. Aqui, tem dois colas, hein? Colas, é só deixar um braço. Eu vou ter que ter cuidado nesse braço, pelo amor de Deus. Mas não saiu. Não saiu o acesso, tá? Gente, hoje foi uma correria. Vocês examam? Fui no médico, na médica. Quer mais? Não. Não é demais, né? Não, não pode. Ah, eu fui na meta de lá. Vocês acreditam que eu cheguei primeiro do que eles? Porque eu ia me encontrar com eles aqui, com o papai e eu lá. Cheguei primeiro. Aí, deu tudo certo, graças a Deus. Tudo certo. Não é não? Gente, olha aí. Tem que beber bastante água também, viu? Nossa, essa é a ideia. Ela vai tomar durante dez dias. Ih, ali tá ligando. Quantos dias ela vai tomar? Tu sabe? Dez dias. Ela tá fazendo um vlog, pessoal. Viu? Tá vendo? Então, olha lá. Fica atrás dela. E aí, conta aí. O bracinho tá tudo bem. Olhando o teu dente, Zé. Fazendo careco, né? Fala com o senhor, fala alguma coisa. Mas antes tá no centro. No centro do dente. Deixa eu ver. Tá nascendo um dente de Eloá, é? Olha, mamãe. Tá nascendo um dente de Eloá. Vocês viram que tava sendo um por cima do outro. É que o arminho vai ter que já... Olha, pra baixar da parede. É, também é do arsarinho também. Acho que ela vai ter que arrancar o de trás. Ah. Vai não? Vai arrancar o de trás? Mas, mamãe, tem que arrancar o dente de trás agora. Sara, daqui a pouco sai da escola. E vamos encontrar a Sara lá em casa. Vai lá? Oi? Sara vai vir pra casa. Sara podia vir pra casa, né, mamãe? Olha ele, vai lá pra casa. Vai lá pra casa. Vai lá. Pois é, pessoal. É. Estamos aqui. E a Eloá só quer tomar comigo a injeção. Ou a injeção, não. Os remédios. Aí eu fico aqui, ele castigou. Ah, é bom mandar mensagem pra Sara. E tem que pegar ele aqui. Manda uma mensagem pra Sara. Eu quero ir pro shopping. Pro shopping? Tu quer ir pra shopping? Hora dessas? Hum, vou pensar. A gente, a Eloá chorou, mas ela foi muito forte. Eu quero comprar uma LOL. Tu quer comprar uma LOL? E o que eu quero comprar uma LOL? Eu acho que dá, Eloá, pra gente ir pra o Mangadeira Shopping. Que é mais tranquilo. E compra a tua LOL. Mamãe é melhor a mamãe sozinha. Pra onde? No shopping, meu parceiro. Pronto, pode ser. É o que é um. É o que dá pra no máximo. Mamãe também tá passando por uns tratamentos aí, pessoal. A mamãe tá tomando quantos remédios? É vitamina. Acho que é cinco. Ah, vitamina. A mamãe tá tomando cinco vitaminas. Vocês têm noção? Parou. Parou? Pois é, pessoal. Então, vamos esperar acabar aqui, ó. Que já tá acabando. E a gente vai pra casa. Talvez vamos passar no shopping. Só pra comprar uma LOL. Não tem medo de sair. Não tem medo de sair, não? Não, não tem medo de sair. Não machuca, não. Não sai, não. Tem medo de sair. Não tem medo de sair, porque depois tem que furar de novo, né? Mas vão ser só dez dias de antibiótico. Graças a Deus. Vai ser bem gelo. Porque vai ter um clipe de Sarah. E ela vai dançar no clipe de Sarah, né? Aqui tem uma câmera. Tem uma câmera aqui. Então, pessoal, quando acabar, eu volto aqui, tá? Vamos esperar acabar. Vamos acabar. Brasil, Brasil. Pai, eu tenho que fazer. Agora a gente vai no shopping comprar um presente pra lá, que ela foi muito forte. Chegamos em casa. Gente, olha a pintura, né? Olha só. Amanda, pega um ovo. Vou colocar aqui, fazer o teste mesmo. Será que ia saber? Ia achar engraçado se ia saber. A gente depois compra um presente, né? Daqui a pouco, porque a gente tá com fome. Pois é. E vamos ver se Sarah está por aqui. Sarah já chegou da escola. Olha a Sarah ali, ó. E isso, pessoal. Esse foi o nosso plano de hoje, cuidando de Eloá. E aí, Sarah, como é que foi a sua escola hoje? Conta aí pra galera. Foi legal, gente. Teve... Teve aula normal, teve matemática, teve baleado. Não sou de que? De maté. Baleado? Baleado. Se pegar a bola, a pessoa ser acertada, aí... Tu levou uma baleada? Levei. Aí a gente brincou, teve um requeio. Aí teve o basquete que eu joguei com a minha amiga. Não, mas o professor não tava lá. Ela vai me ensinar pra mim. Tudo que ela aprendeu na aula dela. Quem, Ana Clara? Ela tá no basquete? É, aí ela vai me ensinar tudo que eu fiz. E agora eu tô aprendendo. A Sarah quer ir pro basquete, gente. E aí, ela vai? Olha, pessoal. Eu aprendi a minha... Eu agora lançou a minha terceira temporada, a minha série. Agora eu tô assistindo. Qual é a série? Conta aí pra galera assistir também. Cara da Coruja, gente. Super recomendo. Comenta aqui se vocês assistem Casa da Coruja também. Ah, Sarah, a tua irmãzinha... É, a tua irmãzinha... Ela tá com um acesso no braço. Tu já viu? Olha aqui. Olha o acesso no braço dela. Pois é, pessoal. Mas deu tudo certo e tá tudo bem. Chegamos em casa. Eee! Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Foi um vlog mesmo. A gente gravou assim pra improvisar. Porque estamos bem corridos. E se vocês gostaram desse vídeo... Deem o like. Deem o like. Deem o like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Se inscreve. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto